Beleza, bom, hoje eu vou levar uma cerveja artesanal Ai, meu telefone tá tocando Alô, oi Homem-Aranha, fala Ah, oi, oi, Capitão América, Chief Rogers Isso, eu mesmo Chief Rogers, eu tenho uma missão secreta pra você Eu sou o Homem-Aranha, eu tô... Ai, Homem-Aranha, de novo Uma missãozinha pra mim, eu não quero, Homem-Aranha Ai, não reclama não, não reclama não, hein Eu quero que você me encontre nesse endereço que vou mandar aí na localização Ai, mas é muito longe Ah, tá bom, Homem-Aranha Ai, tá bom, Homem-Aranha, eu tô indo aí Droga, eu tenho que ir até a localização secreta do Homem-Aranha Para poder fazer uma missão super secreta Ah, ótimo Calma, Capitão, calma Ai, é longe pra Dedéu Ah, ok Bom, eu tenho que subir essa escada Ai, escadinha é muito pesada Ainda bem que o tegrão é grosso Ahn Ahn Droga Chegando, chegando Ok Mandei a postura dação Hoje é o teste de teatro e eu vou falar assim Vocês devem pegar, vocês devem abrir, vocês devem concordar Abrir novamente o saco e lembrar que todas as coisas devem ser feitas com muito cuidado E não Homem-Aranha Homem-Aranha O que você estava fazendo sozinho falando no meio do... Eu estou treinando para o teatro Ah, você vai fazer uma peça de teatro? Sim, e sabe o que vai ter o papel principal? Claro que eu sei Venha até a bolsa para eu te mostrar Você... Você vai ter o papel principal com o Steve Rogers Eu? Será que eu consigo subir? Consigo Olha Homem-Aranha, você se ferrou o seu... Ai, eu fui tentar titular Calma, calma, calma Eu vou te curar Calma Homem-Aranha Vai ficar tudo bem Vai, 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 vai Massagem cardíaca Massagem cardíaca Respira Respira Respira, Homem-Aranha Ai, meu Deus Olha com o que eu estava engasgado Nossa, você comeu um chafariz de... Fumaça Calma Homem-Aranha, qual é a missão que você quer me passar? A missão é que você, Steve Rogers, vai ter que... Meu Deus O homem acabou de atropelar um civil Não, não Massagem cardíaca é mais carcassagem cardíaca Eu fazia massagem cardíaca nele Ai, 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 ai Não pode ser Que ótimo Steve Rogers, tive uma desconexão do meu traje Ah, 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 ah Droga, ele realmente morreu Calma Homem-Aranha, volte aqui Toma É, o meu traje está controlando sozinho É a maldição da Shihuk Droga Já sei A missão O Homem-Aranha pelo menos deixou a missão no Whatsapp Eu Tenho que Morrer a Shihuk Ah, peraí Eu tenho que derrotar ao exército de zombies Ixi Ah, tudo bem Vou atrás desses zombies então Agora Partiu zumbisada Eu odeio zumbis Vou pegar o meu helicóptero E eu vou atrás desses exércitos de zumbis Que devem estar na ponta do pi Ixi 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 Ai, meu pai Amado Melhor eu Bendei 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 Não Calma lá Calma lá Helicópterozinho Calma helicópterozinho Calma Calma Ai, meu Deus Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Não Não, não, não Pessoal Cuidado pessoal Ai Cacilda Cacilda Ah 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 Foi transformado em um zumbi pela Shuk Homem-Aranha Já sei Eu vou dar um soco em você Ah Ah Eu vou dar um soco Pei Ah Vou dar um soco em você Pei Ah Minha mão Ah Ele me mordeu Ah 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 Agora você virou um zumbi e está prestes a morder a Shuk A Shuk Vai tomar uma mordidola Ah Ah Não 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 acabe com o seu jiquete Ah Ah Só eu vou morder ela E eu vou tomar banho de praia Eu sou ciumento Shuk Deve estar logo ali na frente E ela Vai tomar mordidola Eu não sabia que zumbis existiam São muito menos super heróis Ah Claro que existe Narrador burro Ah Shuk Cadê você Ah Sai todos da minha frente Toma Toma Amiga Amiga Passaram por cima de mim Não Vou espionar Vou espionar Eu transformei o Homem-Aranha no zumbi Ah Ai amiga Ai Claro que eu sabia amiga Ah Então Agora eu aprendi a estralar as costas Amiga Quer ver? É muito bom É uma maçã de tanto Tipo acupuntura Quer ver? Ah Pronto amiga Agora você vai virar uma zumbi também Ha 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 Ah Fica lá ai Shibalei Ai lequina em zumbi transformei Shihunk Ah Virou um capeta Ah 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 Seu zumbi maldito Ah Shihunk Eu vou ter que te derrotar Você não pode transformar a cidade toda em uma perseguição Ah Perseguição Shibalei Toma Toma Volta aqui Shihunk Ah Ah Ai Ai Não 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 Ah Fim da linha Fim da linha Fim da linha Eu me rendo Se rende para mim Se rende para mim Pera ai Vou render para você Deita no chão Deita no chão Ah Tem que 5 minutos você vai virar de novo Ah Volta aqui a volta aqui Ai pensei que sou uma perna Não Ai Toma Ai Ai Você tem 5 minutos Para virar uma pessoa normal Eu estou sentindo que Ai Ah 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 O que que houve comigo Shihunk Calma O que que aconteceu Vou tentar te salvar Calma Só uma mordida Pode me fazer voltar ao normal Não não Tem algo melhor para te dar Ai Aqui calma Aqui Ué Já levantou Eu ia ajudar assim Ai Ai meu deus Ai meu deus Ai Ai Calma Vai Respira Shihunk Respira Ah Ah Pronto Eu falei que vou estar batendo no meu peito Ai que bom Nossa Eu consegui te salvar Mas olha agora nós vamos ter que salvar todos os outros Com certeza Mas primeiro eu quero dançar Olha só Mas por que que você resolveu transformar todos em zumbis Porque vocês não tem cérebro Os homens tem cérebro de mosquito E eu resolvi fazer isso Então você é uma feminista extremista E ai você quis transformar todos os homens em zumbis Para acabar com os homens na sociedade É isso mesmo você descobriu Tchau Não Eu não posso deixar isso acontecer Eu vou ter que te curar desse problema Ai Ai Eu tenho a cura antifeminase Pei Atirei nela com a cura Pronto A cura Terceira dose Toma Mais uma dose Toma Pronto Mais uma não Mais uma não Mais uma não Apei Dose de reforço antifeminase extremista Shihuki agora você não vai mais querer matar todos os homens da terra Ai pera ai Eu to retomando Yes Nós vamos Nós vamos poder continuar proliferando a nossa espécie Homem era real Capitão América Me dê o cartão de crédito Porque agora eu sou uma mulher Certeira top Ai meu Deus Me dê o cartão de crédito Amém Vai trabalhar E vai pro exército É galera Esse vídeo foi super engraçado E tamo junto Até a próxima Tchau Coma muita verdura e legume e fruta E respeite sempre os seus pais hein Lembre-se disso Valeu